Olá galera, vocês devem estar vendo esse vídeo aí, acompanhando comigo essas imagens do metrô de São Paulo Falar pra vocês que ficou muito claro que não estavam tendo nenhum tipo de aviso Que naquela hora a estação não estaria com o metrô operando Tinha um vagão que já estava abarrotado de gente, mas a porta não fechava Foi um dos vagões que foi reformado recentemente, entregue em 2012 Então essa escena deixa claro que o povo está à merceta, nem aí Porque ao mesmo tempo que tinha gente indo, tinha gente indo embora, procurando a saída Tinha outras pessoas vindo, estava uma venda de bilhetes, normalmente como se nada estivesse acontecendo Depois que a confusão estourou, foi que eles pararam, deram uma brecada na venda de bilhete Pra poder dar uma segurada, mas aí já era tumulto demais Até a insegurança do metrô fizeram um cordão de isolamento, para o pessoal não passar Mas eram muito poucos, então assim, o tumulto realmente foi muito grande E você olha que faltou mesmo, o que eu vi que faltou foi informação Foi orientar os passageiros, porque horário de pico, o metrô parar, também é muita coisa E vocês estão acompanhando as imagens aí, o pessoal descendo O pessoal descendo e o claro descaso das autoridades Porque não é a primeira vez que isso acontece no metrô de São Paulo E como tantas outras coisas, o Brasil vai ser de a Copa do Mundo Então fica aquela dúvida, se pra nós, que mora aqui no Brasil já está ruim Imagine quando chegar os gringos de fora, eles vão maquiar tudo Os políticos vão fazer uma bela maquiagem Vão colocar mais polícia na rua, vão fazer isso, vão fazer aquilo E depois quando os gringos vão embora, a gente que fica meio cedo Porque hoje o trabalhador, o cidadão de bem, não pode sair mais na rua Não pode sair pra trabalhar sem ser assaltado, sem ser roubado A gente estava conversando aqui nos bastidores e recebemos um e-mail curioso De uma ouvinte que ela relata que onde ela mora, ela não pode passar das 10 na rua Porque senão ela chega, é assaltada na porta de casa Na porta de casa, isso quando eles não invadem a casa da pessoa E não fazem a família refém, não tentam fazer alguma outra coisa Então quer dizer que hoje o brasileiro, nós brasileiros estamos a mexer dos bandidos Enquanto os políticos estão dando gaitada lá, estão gastando dinheiro Estão fazendo aprovação, a gente da classe mais inferior que está pagando o preço Porque a gente hoje em dia não pode ter mais um carro Não pode ter mais uma moto, que o ladrão vem e leva Tudo que a gente consegue com esforço, vem um vagabundo e leva Então fica aquela coisa de insegurança, de insensação E o pessoal prometeu O que se cura na rede social é que na Copa vai ter protesto E o pessoal, né, estão querendo fazer protesto E começou com essas imagens que vocês estão vendo aí do metrô, claramente As imagens do metrô, do pessoal fazendo a baderna Muita gente que estava descendo Outras estavam subindo Então fica aquela coisa, né, que hoje em dia você não pode mais ter sossego, né Até o metrô, o pessoal, né, assim, até no metrô mesmo Uma coisa que eu nunca vi acontecer do pessoal fazer essa confusão que teve aí E o poder público não toma nenhuma posição a respeito disso Então fica, né, pra você uma reflexão Né, vendo essas imagens aí, né Será o que que falta pro Brasil melhorar? Deixe sua opinião embaixo do link aí E poste seu comentário Tchau Tchau Tchau